Mas por merecer, que eu faço valer a pena Pra te deixar bem tranquila, tu já sabe esse esquema Então pra te satisfazer, olhadinha rebola no pau Então pra te satisfazer, olhadinha rebola no pau Olhadinha rebola no pau Então pra te satisfazer, olhadinha rebola no pau Olhadinha rebola no pau Olhadinha rebola no pau Seqüenciado, empurre, toma Seqüenciado, empurre, toma Seqüenciado, empurre, toma Tapa na bunda, safadona Seqüenciado, empurre, toma Seqüenciado, empurre, toma Mas por merecer, que eu faço valer a pena Pra te deixar bem tranquila, tu já sabe esse esquema Então pra te satisfazer, olhadinha rebola no pau Então pra te satisfazer, olhadinha rebola no pau Então pra te satisfazer, olhadinha rebola no pau Olhadinha rebola no pau Seqüenciado, empurre, toma Seqüenciado, empurre, toma Seqüenciado, empurre, toma Tapa na bunda, safadona Seqüenciado, empurre, toma